Um estudo apoiado pela Organização Mundial da Saúde apontou que o antiviral Remdesivir, considerado um dos tratamentos mais promissores contra a covid-19, se mostrou ineficaz na prevenção da morte pela doença. Publicada na noite de quinta-feira, a pesquisa afirma que o medicamento parece ter pouco ou nenhum efeito sobre os hospitalizados com o novo coronavírus, conforme indicado pelas taxas de mortalidade, início da assistência respiratória ou tempo de internação hospitalar. Originalmente destinado ao tratamento do ebola, o Remdesivir fazia parte do coquetel experimental administrado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de contrair a covid-19 no mês passado. É um dos vários medicamentos analisados por este grande estudo com mais de 11 mil pessoas em 30 países. Os dados, que ainda não foram revisados por outros médicos antes da publicação, parecem contradizer pelo menos dois grandes estudos americanos que mostraram que o Remdesivir pode reduzir o tempo de hospitalização de pacientes com covid-19. Os Estados Unidos autorizaram o uso do medicamento em 1º de maio, fabricado pela farmacêutica americana Gilead Science.